Quantos estão alegres nesse dia? Amém? Quantos querem ouvir a Palavra do Senhor? Amém? Deus é bom, não é bom? Amém? Eu creio, Deus é bom. Vamos ler daqui a pouco o texto da Palavra, mas eu quero começar falando hoje o nosso tema. Uma coisa muito importante é que, às vezes, a gente tem uma ideia muito errada de nós mesmos. Não é verdade? Às vezes, a gente acha que a gente é muito fraco, muito coitadinho, né? Quem aqui já pensou isso de si mesmo? Levante sua mão. É, na verdade. Sim ou não? Ah, nunca vou conseguir fazer isso, nunca vou conseguir fazer aquilo. Não é verdade? Isso não acontece? E outras pessoas já têm uma visão totalmente oposta. Eu sou muito bom. Eu consigo fazer. Porque eu sou eu. O que eu quero falar nessa noite tem mais a ver com a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Ok? Porque nós precisamos estar firmados em Deus. E não em nós mesmos. Amém, queridos? E eu vou começar contando um pouco da história de Israel, que eu sei que vocês já conhecem, que vocês conhecem muita coisa de Bíblia. Eu fico orgulhoso de vocês. Eu sei que quando eu falo assim, alguns ficam rindo. É verdade, eu tenho orgulho de vocês. Vocês sabem que o povo de Israel ficou 400 anos como escravos no Egito. E eles são da descendência de Abraão. E quando Deus levantou a nação de Israel, Ele disse para Abraão, Eu vou fazer de você uma grande nação. Mas Ele também disse, Os seus descendentes vão ser escravos por 400 anos. Mas no final dos 400 anos, Eu vou libertar os seus descendentes. E eu vou levá-los para uma terra, uma terra boa, espaçosa. Uma terra que emana leite e mel. E vocês serão muito felizes neste lugar. E quando eles eram, então, aconteceu que eles se tornaram escravos no Egito, Eles sofriam muito. E eles clamavam a Deus. Senhor, quando Tu vais nos libertar daqui e levar-nos para a nossa terra? De forma que todas aquelas pessoas tinham bem firme no seu coração, Eles tinham bem firme aquela promessa de Deus. Então fala comigo, promessa de Deus. Que eles tinham bem firme no coração? Promessa de Deus. Eles respiravam a promessa. Eles viviam a promessa. Eles choravam pela promessa. Até que Deus levantou um homem. Que era Moisés. E Deus repetiu a mesma coisa para Moisés. Você, Moisés, vai conduzir o meu povo, o povo de Israel, Para fora dessa escravidão do Egito. E você vai levá-los para uma terra. A terra que emana leite e mel. E de fato isso aconteceu. Deus enviou dez pragas no Egito. Porque o faraó não queria deixar o povo ir. Mas na décima praga, Ele teve que deixar o povo ir. Porque todos os primogênios do Egito morreram na mesma noite. Inclusive o de faraó. Porque todos os primeiros de Egito morreram na mesma noite. Inclusive o faraó. E o povo de Deus saiu do Egito. Alegre, feliz, satisfeito. Mas quando chegou diante do mar vermelho. Eles agora começaram um outro discurso. Ah, por quê? Porque o faraó veio atrás deles com o exército dele. E ali eles começaram a reclamar. Mas Deus foi misericordioso. Abriu o mar vermelho. E Deus, de maneira que Deus destruiu também. O exército de faraó. Ou seja, eles viram muitos, muitos, muitos milagres de Deus. Mas depois de mais ou menos dois anos que eles estavam caminhando no deserto. Eles já estavam, já chegando na terra prometida. E Deus deu uma ordem pra eles. Falou com Moisés. Separa doze homens. Esses devem ser os líderes das doze tribos de Israel. Fala comigo, líderes. Amém. Preste atenção nessa palavra. E eles vão, você mande esses homens para serem espias lá na terra de Canaã. Olhe pra ver como é o povo da terra. Veja como é a terra. Se a terra é boa. Se a terra é boa. O produto da terra. É bom. E veja também se as cidades são fortificadas. E veja se o povo é forte ou se o povo é fraco. Se é muito ou se é pouco. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia em Números capítulo 13, versículo 27. Vocês gostam de ouvir a história, né? Já vi. Mas a gente vai ler na Bíblia, tá? Mas nós vamos ler na Bíblia. Eu sei que vocês gostam de ouvir muito histórias, mas nós vamos ler na Bíblia. Quem encontrou a amém? Não, quase ninguém encontrou. Números capítulo 13, versículo 27. Amém? Muito bem. O que é que diz nesse texto? Agora eles voltaram. Quero só que vocês entendam o contexto. Eles foram espiar a terra e agora eles voltaram. Versículo 27 diz assim. E dando conta a Moisés, disseram. Fomos à terra que nos enviaste. Ela em verdade emana leite e mel. E este é o seu fruto. Contudo o povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negéb, os eteus, os jebuseus, os amorreus, habitam nas montanhas e os cananeus habitam junto do mar e ao longo do rio Jordão. Então, Kaleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse. Subamos animosamente e apoderemos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Até aqui por enquanto. Amém, queridos? Quero que você veja dois aspectos muito importantes aqui. Primeiro aspecto é que nós precisamos entender quem nós somos em Deus. O que representa Deus na minha vida. E como eu reajo a essa presença de Deus na minha vida. Ou seja, porque muitas vezes nós podemos entender que somos povo de Deus. Nós podemos entender que somos salvos. Porque cremos no nome de Jesus. Porque vamos à igreja. Porque fazemos orações. Porque conhecemos um pouquinho da Bíblia. E às vezes estamos satisfeitos com isso. Mas não entendemos de fato qual é o propósito de Deus com isso na nossa vida. E nem entendemos como nós temos que nos comportar diante dessa presença de Deus em nós. Deus, como eu disse, tinha tirado aquele povo da escravidão de 400 anos. Eles haviam experimentado muitos, muitos milagres de Deus. Porque os milagres de Deus é para... Deus está tentando provar para o seu povo que Ele está ligado no seu povo. Então sempre que Deus faz um milagre... Ele está dizendo, Ele está enviando uma mensagem. Eu estou aqui. Eu estou com você. Eu estou prestando atenção no que está acontecendo com você. Eu estou cuidando de você. E Deus fez isso com esse povo durante muitos anos. Eu nem mencionei a metade, talvez, dos milagres que Deus fez. Foi muito mais milagres que Deus fez. E eles viviam debaixo de quê? Lembra do que eu pedi para vocês repetirem primeiro? Debaixo de quê? De uma promessa. Quantos aqui já viveram ou vivem debaixo de uma promessa? Amém. Como é viver debaixo de uma promessa? Eu vou dar um exemplo para você. Se você tem filho ou se você é um filho pequeno. E um dia o seu pai ou a sua mãe prometeu alguma coisa para você. Ou você prometeu algo para o seu filho. O que acontece? Do dia que você prometeu até o dia que você cumpre a promessa. Vamos lá. Exercício aí, de casa. Como é que é? É cobrança. Cadê? Você não prometeu? Que dia que você vai me levar lá? Quando você vai fazer? Não está na hora ainda? Ou seja, eles viveram durante quatrocentos anos debaixo de uma promessa. Cobrando de Deus. Até que Deus falou com Moisés. Eu ouvi o clamor desse povo. O clamor é eles dizendo, cadê a promessa? Quando o Senhor vai nos tirar daqui? Deus veio e tirou eles com uma mão poderosa. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Eles pediram por uma terra? Eles pediram por uma terra que emana leite e mel? Não. Eles não pediram. Mas foi o Pai que quis prometer. Porque quando Deus levantou Israel. Ele disse, eu vou levantar um povo. Para ser o meu povo. Para que eu seja manifesto a todas as outras nações da terra. Através do meu povo. Eu vou fazer coisas para esse povo. Que nenhum outro Deus jamais pode fazer porque não é Deus. E agora, esse povo. Que vivia debaixo da promessa. Que já tinha vivido tantos milagres de Deus. O que eles fazem? Eles então voltam de espiar a terra. E eles começam a mostrar a Moisés. Uma visão totalmente humana das coisas. Qual era a visão humana deles. Como que eles, dez dos doze espias, viram o povo da terra. Ele disse, a terra realmente é boa. Mas ele disse, essa terra é terra que devora os seus moradores. Você já tentou convencer alguém de que uma coisa é boa. E que a coisa é realmente boa. Mas a pessoa vive tentando dizer para você que não é boa. Você já tentou fazer isso? É muito ruim. Você se sente muito mal. Por exemplo, você quer dar um presente para o seu filho. Vamos dizer. E você... Vamos falar de carro, porque a maioria conhece carro, né? E você quer dar um Honda para o seu filho. E Honda, quem sabe... Quem conhece Honda, sabe que Honda é um bom carro. Mas o seu filho decidiu que ele quer um Ford. E você fica, meu filho... O Honda é bom. O Honda não quebra. Olha, eu não estou recebendo nada da Honda. Estava para falar isso aqui. O Honda não quebra, meu filho. Ele diz, mas pai, mas o Ford, né? Mas quando ele se convence que o pai não vai mudar de ideia... Ele fala, o Honda é bom, mas o Honda não é bom, pai. Ele diz, o Honda é bom, mas o Honda não é bom. Eu não gosto da cor, pai. É difícil dirigir, pai. E ele começa a argumentar. Então, dez daqueles líderes... Começaram a fazer esse tipo de coisa. A terra realmente é boa. Mas é uma terra que devora os seus moradores. As cidades são realmente maravilhosas. Mas são muito fortificadas. Aquele povo é um povo que... É muita gente. Muitos soldados. E sabe o que é mais, Moisés? Nós vimos lá os filhos de Anak. Os filhos de Anak eram os gigantes. Por exemplo, quem já ouviu a história do gigante Golias... Sabe que Golias era também um descendente de Anak. E eles viram lá, tinham muitos gigantes. E de fato, eles olharam e disseram... Não vai dar para nós. Nós não vamos conseguir conquistar. Porque a visão deles... Como é que era a visão deles? Era humana. Fala comigo, visão humana. Deus não tem uma visão humana para nós. Porque a visão de Deus... É diferente da visão do homem. A Bíblia diz... No livro de Isaías... Quando Deus está falando... Através do profeta Isaías... Porque os meus caminhos... Não são os vossos caminhos. Porque os meus caminhos... São mais altos... Dos que os vossos caminhos. Olha que maravilha... Esse Deus que nós servimos. Quando nós olhamos uma coisa... Da visão humana... Nós dizemos... Não dá para nós. Mas quando nós olhamos... Da visão espiritual... E o que é a visão espiritual? É quando nós entendemos... Quem nós somos em Deus. Quando nós entendemos... Quem é aquele... Que está do nosso lado. Eu poderia dizer... Que na visão humana... Aqueles homens... Estavam certos. Dez deles. Mas como era... Que aqueles homens... Viam a eles mesmos? Veja aí... Números capítulo 13... O versículo 33. Olha o que é que diz... Também vimos ali... Os nefilins... Ou os filhos de Anak. Isto é... Os filhos de Anak... Que são descendentes... Dos nefilins... Agora veja a visão deles... Éramos... Aos nossos olhos... Como gafanhotos... E assim... Também éramos... Aos seus olhos... Prestou atenção... No que eles disseram? Duas coisas importantes... Alguém daquele povo... Falou para eles... Que eles... Eram como gafanhotos? Não. Quem foi que começou... Com essa história? Eles mesmos. Nunca... Ninguém de fora... Disse para eles... Que eles eram... Tão pequenos... Como gafanhotos. Mas eles... Começaram a ter uma visão... Errada de si mesmos... Irmãos... Nessa noite... Este é exatamente... O ponto que eu quero que nós... Nos detenhamos... Nós precisamos ter... Uma visão correta... De quem nós somos em Deus... Por que isso? Porque se nós... Tivermos uma visão... Correta... De quem nós somos em Deus... Toda a nossa vida... Será mudada... Deus... Prometeu a terra... Para eles... Porque Deus quis... Você não nasceu... Pedindo a Deus... Para ir para o céu... Nasceu? Não é verdade? Mas... De quem foi a iniciativa... De mandar... Seu filho Jesus... Para morrer... Pelos nossos pecados... De nos salvar... De nos restaurar... E de nos levar... Para morar com Ele... De quem foi... Essa ideia... Essa ideia... Foi do próprio Deus... Ele... Tomou a iniciativa... Ele... Tomou... Tudo... Ele fez tudo... Que era necessário... Incluindo... O sacrifício... Agora... Muitos de nós... Estamos muitas vezes... Agindo como... Aqueles dez homens... Eu quero ir para o céu... Mas eu não sei... Se eu vou para o céu... Eu quero servir a Deus... Mas eu não sei... Se eu vou conseguir... Servir a Deus... Eu tenho muitas dificuldades... Eu tenho muitos obstáculos... Eu não consigo vencer... Você precisa descobrir... Quem você é em Deus... E você precisa abraçar... Esta realidade... E não soltá-la... Nunca mais... Por quê? Porque é isso que vai mudar... A nossa vida... Eu quero que você veja... Nós já lemos este versículo... Porque é muito importante... Quando nós lemos... Ao mesmo tempo... Que eles disseram... Que eles eram como gafanhotos... Eles estavam dizendo... Que... Se você ler toda a história... Você vai descobrir algo interessante... Eles... Conseguiram levar... Todo o povo... Contra... Josué e Caleb... E eles... Sabe o que eles fizeram? Falaram... Vamos levantar um novo líder... Para nós... E vamos voltar para o Egito... Meu Deus... Você pode pensar nisso... Quatrocentos anos de escravidão... E agora eles querem voltar para o Egito... Porque eles estavam com medo... De enfrentar... Aqueles a quem Deus mandou eles enfrentarem... Ou seja... O que é que estava... Neles... Mentalidade de escravo... Existe a mentalidade de livre... E a mentalidade de escravo... Há alguém que disse... Eu não sei quem foi... Mas disse o seguinte... O povo saiu do Egito... Mas o Egito não saiu do povo... Você consegue traçar esse paralelo na vida... Na nossa vida... Não vou falar na vida dos outros... Na nossa vida... Às vezes a gente sai do mundo... Mas o mundo não sai da gente... É como muita gente... Por exemplo... Nós estamos vivendo aqui... Eu vivo aqui já há 13 anos... Outras pessoas há muito mais anos do que nós... Mas até hoje... Tem muita gente que vive aqui há 20 anos... E não consegue... Esquecer... Das coisas que ficaram para trás no Brasil... Vive duas vidas... Vive aqui fisicamente... E a sua mente está no Brasil... Quando você começa a lembrar... Das coisas boas do Brasil... Você esquece das coisas ruins... Não é verdade irmãos... Quem aqui... Não vive... Não lembra... De alguma coisa boa do Brasil... Eu lembro de muitas coisas boas do Brasil... Tem uma coisa que eu amo no Brasil... Geléia de malcotó... É um doce... E eu gosto muito desse doce... Toda vez que eu vou no Brasil... Eu vou direto... Comprar esse doce... E vou comer esse doce... Entende? E quando alguém vem do Brasil... Que sabe que eu gosto do doce... Por isso que eu gosto de falar isso aqui na igreja... Sabe o que eles trazem para mim? Geléia de malcotó... Não tem presente melhor... Que eu gosto de ganhar... O dia... Irmã Yuma foi lá... Para a Flórida... Lá lembrou do pastor... E comprou um geléia de malcotó... E trouxe para o pastor... Irmã Yuma... Sister Yuma... She went to Florida... And she remembered... That the pastor liked this jelly... So she brought it back for me... Isso não é maravilha? Quando a gente pensa em geléia de malcotó... No meu caso... Talvez você seja outra coisa... Você esquece todos os problemas... E você fica com vontade de voltar... Não é verdade? É verdade... Mas agora... Eles estavam exatamente desse mesmo jeito... É melhor voltar para a escravidão... Do que enfrentar esse povo... Essa não é a mentalidade de Deus para nós... Sabe qual é a mentalidade de Deus para nós? Deus quer que nós... Avancemos para a conquista das suas promessas... Você tem promessa de Deus? Eu tenho promessa de Deus? Paulo diz assim... Esqueço das coisas que ficaram para trás... E avanço para as que estão à minha frente... O mesmo princípio pode ser aplicado na vida espiritual... Agora... Veja o que foi que Caleb fez... Você já leu comigo aí... Veja... Esse versículo... Que é o versículo... 30... Então Caleb... Fazendo calar o povo perante Moisés... Disse... Subamos... Animosamente... Vou fazer uma pausa aqui... Fala aí... Olha... Aqui na minha tradução diz... Com ânimo... Ele diz mais... O que mais que ele diz? No versículo 30... Ele diz assim... Vamos nos apoderar dessas cidades... Por quê? Ele diz... Nós vamos prevalecer contra ela... Irmãos... Sabe como é que a gente fala isso... Num bom português? Vamos partir para cima... Vamos partir para cima... Vamos partir para cima... Vamos partir para cima... Que nós vamos conquistar... Nós vamos conseguir... A gente não faz a mesma coisa... Quando a gente quer algo... Muito na nossa vida material... É ou não é verdade? Quando você quer muito uma coisa... Você trabalha duro... Você trabalha dia e noite... Você... Está cansado... Mas você esquece que você está cansado... Por que você faz isso? Porque você sabe que você vai conquistar... Mas isso tem que se aplicar... Na nossa vida espiritual... Porque a realidade do reino... É diferente da nossa realidade material... Como que é a realidade do reino? Lá em Mateus 6... Jesus disse... Buscai... Primeiro... Faz assim com o dedo... Se você quiser... Primeiro... O reino de Deus... E a sua justiça... E todas... Estas coisas... Os serão... Acrescentadas... Sabe por quê? Porque a matemática de Deus... É diferente da matemática do homem... Quantos conhecem a parábola do semeador? Diz que o homem saiu a semear... Sua semente... Eu vou pular logo para... Que caiu em boa terra... Porque eu não vou pregar... A história do semeador aqui... Diz que a que caiu em boa terra... Produziu... Uma semente... Produziu 100 grãos... Olha que matemática de Deus... Olha que matemática de Deus... Quantos homens Deus fez... Com as suas próprias mãos... E quantas mulheres? Uma... E quantas pessoas nós temos hoje? Nosso Deus é o Deus que sabe... Uma matemática que ninguém sabe... Ele sabe fazer as coisas... Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós... Entendemos a matemática do reino... Nós entendemos que Deus é aquele que proporciona a terra... A terra que manda leite e mel... É Deus que também faz... Ele é que promete te dar a terra... Ele é que te tira da escravidão... E é Ele que faz você entrar na terra... Vamos falar juntos... É Ele... É Ele... Que nos faz entrar na terra prometida... Você crê nisso? Por mais que você queira... Você pode não conseguir... Se você for tentar fazer... As coisas da maneira humana... Na visão humana... Mas quando você entrega a Deus... Quando você confia em Deus... Você fala como Caleb... E Josué... Porque eles... Colocaram seus olhos em Deus... Eles disseram... Nós vamos conquistar essa terra... Ah, irmãos... Eu teria muitas coisas para falar... Mas nós precisamos entender a mentalidade... Do reino de Deus... Abraão, pai da fé... Quando Deus levou ele para... Para outro lugar... E Ele levou o seu sobrinho Ló... Eles começaram a multiplicar muito o número dos seus rebanhos... Ao ponto dos seus pastores... Os cuidadores das ovelhas... Começarem a brigar entre si... Chegou um dia Moisés... Chegou um dia Abraão... Falou para o seu sobrinho Ló... Não vai dar mais certo a gente morar na mesma terra... Vamos fazer o seguinte... A gente continua amigo... Mas vamos fazer o seguinte... Você vai escolher... Que lado você quer ir... Se você escolher... Ir para o Ocidente... Eu irei para o Oriente... Ou vice-versa... Então... Ló... Escolheu a visão humana... Por quê? Ele escolheu as campinas... Que eram verdes... Que tinham muita água... Que era muito agradável... Abraão ficou com a terra seca... Mas depois que eles se afastaram... Deus falou com Abraão... Disse... Abraão, levanta os teus olhos... E... Até onde alcançar a tua vista... Eu darei a você por herança... Eu vou te dar como herança... O que aconteceu? Então o que aconteceu? Ló ficou morando em Sodoma e Gomorra... Ló estava morando em Sodoma e Gomorra... E quando Ló teve que fugir... Teve que sair de Sodoma e Gomorra... Porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra... O que que Ló levou com ele, irmãos? Quem sabe da história? Levou o quê? Pode falar alto... Só a esposa... E as duas filhas... Ele não conseguiu levar mais nada... Isso é o que representa... Caminhar pela visão humana... E o que aconteceu com Abraão? Prosperou... Cresceu... Se multiplicou... Abraão tinha tantos servos... E tantos empregados... Que ele conseguiu formar um exército... De 318 homens... E com esses 318 homens... Ele conseguiu vencer 5 reis... E conseguiu libertar o seu... Sobrinho Ló da mão desses homens... Essa é a visão espiritual... É isso que Deus quer para eu e você... É isso que nós precisamos entender... Quem nós somos em Deus... Porque na mentalidade de Abraão... O que que Abraão estava pensando... Quando ele mandou Ló escolher? Ele estava pensando... Qualquer lado que eu for... O que que vai acontecer? Eu serei abençoado... Por quê? Porque ele caminhava... Pela promessa... O que nós precisamos... É colocar os nossos olhos na promessa... Se você conseguir... Enxergar a promessa... Abraçar a promessa... E viver pela promessa... Sabe o que vai acontecer com você? Ninguém conseguirá... Te destruir... Sabe por quê? Porque... O grande eu sou... Estará ao teu lado... Ele é quem vai te guardar... Ele é quem vai te levantar... E ele é quem vai lutar por você... Era isso que eles não estavam entendendo... Mas era isso que Caleb entendeu... E nós precisamos entender... As qualidades de Josué e Caleb... Por quê? Porque agora... Eram 10 contra 2... Na visão humana... Quem ganha? 10... Mas na visão espiritual... Quem tem maioria... Quem tem maioria... Não é quem tem maior número... Mas é quem se abraçou a promessa... Esses é o que são vencedores... Então eles... Enfrentaram aqueles 10 homens... Fez eles se calarem... Eles tiveram coragem... De enfrentá-los... Porque na matemática do reino... E na linguagem do reino... Não é quem tem muito... Que vence... Mas é quem está com o Senhor... Nós vamos aprender essa lição... Não significa que... Aonde está indo... A maioria das pessoas... É porque tudo está bom... E tudo está certo... Muitos anos atrás... Havia uma ovelha... Na minha igreja... Lá no Brasil... Eu já contei essa experiência... Outra vez... Não sei se alguém aqui lembra... Mas ele trabalhava de segurança... Em uma loja de roupas... E... Então... A loja... Tinha uma estratégia... Foi ele que me contou isso... Ele disse... Quando a loja tinha muita gente... Eles tinham que ficar com os olhos... Bem abertos no pessoal... Para o pessoal não roubar... Porque a gente poderia ir lá no banheiro... E vestir três, quatro camisas... E assim... E sair vestido... Ainda bem que todo mundo é crente... Ninguém pega a ideia... Aí ele disse... Mas quando a loja estava vazia... Presta atenção... Ele disse que a ordem era... Os seguranças tinham que entrar na loja... E ficar fingindo que estavam... Escolhendo roupas... Sabe por quê? Porque as pessoas que passavam na rua... Viam sempre a loja cheia... E gente comprando... E então eles disseram... Deve estar muito barato... Vamos entrar e vamos comprar também... Porque nós temos que entender... Que essa ideia não se aplica... Nas coisas do reino... Jesus disse assim... Que estreito e apertado... É o caminho que conduz a salvação... E poucos... São os que entram por ele... Mas diz que... Espaçoso e largo... É o caminho que conduz a perdição... E muitos são os que vão por ele... E as vezes nós temos que ter... Esse comportamento... E essa mentalidade... Josué e Caleb... De ter coragem... De confrontar os outros... Mesmo quando os outros... São maioria... Mas não estão... Agindo de acordo com a mentalidade do reino... Eles confiaram no Senhor... Eles confiaram na promessa do Senhor... E eles tinham... Bem claro... Qual era a visão... De Deus para eles... E eles entenderam algo muito especial... Eu quero que você leia comigo... Em números 14 e 9... Eles estão aqui falando... Argumentando... Confrontando... Eles disseram assim... Em números 14 e 9... Estão somente... Não sejais rebeldes contra o Senhor... E não temais... O povo desta terra... Porquanto são eles... Nosso pão... Retirou-se deles... A sua defesa... E o Senhor... Está conosco... Não os temais... Você entendeu o que ele disse... Nesse versículo... O que ele disse... Nesse verso é muito forte... Irmãos... Sabe porquê... Que eu digo que é forte... Porque eles estavam entendendo... Que não subindo... Contra a cidade... Que Deus mandou conquistar... Eles estavam se rebelando... Contra Deus... Vou repetir o que eu disse antes... Quem inventou isso... Foi Deus... Foi Deus quem prometeu a terra... Mas não conquistar... O que Deus determinou... Que seja conquistado... É rebeldia contra Deus... Você consegue ver algum paralelo... Com a nossa vida aqui... Agora... Real... Hoje... Nesse lugar... Eu vou falar uma coisa para você... Muitos de nós aqui... Já deveríamos ser... Pastores... Pregadores... Evangelistas... Músicos... Líderes de louvor... Líderes de célula... Em 11 anos... De new generation... Essa cidade já poderia estar cheia... De células da nossa igreja... Essa igreja já poderia estar cheia... De pequenas grupos da nossa igreja... E por que não? Nós precisamos... Realinhar a nossa visão... Jesus está muito próximo de voltar... Nós precisamos... Partir para cima... Nós precisamos... Partir para cima da conquista... Isso aí... Porque Deus... Nos colocou neste lugar... Eu ouço... Desde que estou aqui... Repetidas vezes... Pelas pessoas que chegam aqui... Pastor... Deus... Me mandou... Para este lugar... Deus abriu as portas... Deus me trouxe para cá... É da vontade de Deus... Que eu vivo aqui... Para que? Você acha que... Se Deus quisesse te abençoar... Ele não tinha te abençoado no Brasil? Porque Deus só tem poder aqui? O que vocês acham? Ou vocês acham... Que Deus do Brasil... É brasileiro... E Deus dos Estados Unidos... É americano? Parece engraçado mesmo... O Deus é um Deus só... Pergunte para você... Por que Deus me mandou aqui? Não precisa me dizer não... Se você... Já veio para este país... Sendo um cristão... Pergunte para você... Por que Deus te mandou para este país? Porque o Deus que eu conheço... Ele pode prosperar... Em qualquer lugar... Se você escolher ir para a direita... Eu vou para a esquerda... Ou... Não... Se você escolher ir para a direita... Eu vou para a esquerda... Não importa... Mas Deus tem algo para nós... Deus quer que nós nos levantemos... E conquistemos... O que nós não podemos... É ficar... Presos... Entre... O Egito... E a Terra Prometida... Entende? E nem podemos voltar para o Egito... Quando eu falo Egito... Me refiro mais ao mundo... Do mesmo jeito... Que nós partimos para cima... Para conquistar as coisas... Que nós queremos... Na nossa vida... Deus quer que nós... Partamos para cima... Para conquistar as coisas... Que Ele tem para nós... Na vida espiritual... Se você se converteu... Há dez anos... E você... Continua do mesmo jeito... Você está... Estagnado... Se você está pensando... Em se aposentar... Como cristão... Está pior ainda... Ah... Pastor... Não quero fazer mais nada... Agora só vou servir a Deus... Aqui... Do meu jeitinho... Tenho uma má notícia... Para você... Morrer no deserto... Quarenta anos de deserto... Vai enjoar de comer maná... Pela misericórdia de Deus... Mas não entra na terra prometida... Precisamos nos levantar... A igreja... Com muito amor eu falo isso... Não pode ser refúgio... De quem quer ouvir português só... Não pode ser refúgio... De quem quer comer comida brasileira... Não pode ser a agência de emprego... Para quem quer arrumar emprego... As pessoas que entram por essa porta aqui... Precisam entender que esse lugar... É um lugar de restauração... É uma casa de Deus... É um lugar para buscar... A face de Deus... Não pode ser lugar... Para vir conseguir... Uma esposa ou um marido brasileiro... Tem que ser um lugar... De Deus... Quem vem aqui... Tem que entender isso... E não adianta a gente... Jogar a culpa em Deus... Eles vão olhar para quem... Vão olhar para nós... Vão dizer... Aquele povo é diferente... Eu vou dizer a última coisa... Nós podemos ser pequenos... Mas para Deus... Nós somos gigantes... Você pode se achar um nada... Mas Deus pode te usar... De uma maneira extraordinária... Todo mundo que é pastor... Sonha em ser um Billy Graham... Mas ninguém sonha em ser... Aquela pessoa que evangelizou Billy Graham... Sabe o que eu vou dizer para você? Quem evangelizou Billy Graham... E o próprio Billy Graham... É a mesma coisa diante de Deus... Tem o mesmo valor diante de Deus... Porque a matemática de Deus... Não é a nossa matemática... E você... Pode começar fazendo uma coisa bem pequena... Deixa que Deus te reconheça... Porque muitas vezes... Nós desistimos de fazer as coisas de Deus... Porque queremos o reconhecimento do homem... Eu vou parar... Porque ninguém está vendo o que eu faço... De quem me dá valor neste lugar... Eu vou procurar um outro lugar... Onde as pessoas me valorizam mais... Essas pessoas acabam voltando para o Egito... Virem escravo de faraó de novo... E aí... Você acha que faraó te dá valor? Não dá não... Mais do que Deus... Deus é quem te valoriza... Você é uma joia preciosa... Nas mãos de Deus... Você é uma flor... Preciosa no jardim de Deus... Deus nos amou... Deus nos levantou... E Ele agora só espera... Que a gente lute... Eu não posso deixar de dizer isso... Sabe por que Deus queria que eles lutassem? A gente pensa assim... A gente quer que Deus... Dê a promessa... Dê a liberdade... E dê a terra de mão beijada... E dê a terra de mão beijada... Não é assim... Ele... Quer que nós lutemos... Porque quando nós lutamos... Primeira coisa... Nós damos valor na conquista... E depois... Tem uma coisa muito importante... Ele quer que nós lutemos... Para que o seu poder... Seja manifestado na batalha... Como pode... Esse povo tão pequeno... Vencer esse povo tão grande e poderoso? Quem é glorificado nisso? Deus... Ele quer ser glorificado... Nas nossas batalhas... E nas nossas batalhas... Nós crescemos... Nosso relacionamento... E nossa experiência com Deus... Às vezes nós... Queremos conectar... Assim... Tudo que Deus fez... Ou tudo que Deus faz... E tudo que Ele nos dá... Tem que estar 100% perfeito... Porque se não tiver 100% perfeito... Ah... Não é mais de Deus... Não é assim não... Ok? Deus quer que nós lutemos... Nós precisamos entender... E o diabo luta... Para que a vontade de Deus... E a promessa de Deus... Não se cumpra na sua vida... Tudo que Ele faz... É colocar tropeço... Para você parar... E querer voltar... Para o Egito... Vamos ficar em pé... E aí vamos orar... Quem você é em Deus? Quem você é em Deus? Diga comigo... Em Deus... Em Deus... Eu sou mais do que vencedor... Senhor nós te louvamos... Vem manifestar o teu poder... Na nossa vida... Não deixe Senhor... Que fiquemos... Parados... Nós queremos crescer... Nós queremos entrar... Na tua presença... Nós queremos Senhor... Conquistar... Avançar... Tudo que o Senhor... Prometeu para nós... Queremos te pedir Senhor... Não deixe Senhor... Que o discurso... Negativo... De líderes... Venha destruir... O ânimo... E a fé... Das outras pessoas... Mas Senhor... Que nós possamos falar... Como Caleb... E como Josué... Tenhamos a mentalidade de Abraão... Que possamos sair da escravidão... E deixá-la para trás... E adquirir... A mentalidade de livre... Para a tua presença Senhor... Eu te louvo... Eu te exalto... Em nome de Jesus... Amém... Amém... Vamos adorar Jesus... Cantando... Olá pessoal... Muito obrigado por vocês... Terem assistido o nosso culto conosco... É um prazer ter você... Sempre aqui... Mesmo que seja através da internet... Quero convidar você... Para que você possa estar... Adicionando... A gente aí no teu Facebook... Dê um like... Cada vez que você assistiu o culto... E também você pode deixar o seu comentário... É muito importante... Que você esteja fazendo... Essa conexão com a gente... E algo ainda mais importante... É que você receba... Aquilo que Deus preparou para você... Cada celebração aqui na Nova Geração... É um momento... Da presença do Espírito Santo... Aqui com a gente... Se você mora aqui em Denver... Não deixe de vir visitar a gente... Será um prazer receber... Você cada vez... No final de cada culto... Nós temos... Uma comida maravilhosa... Um momento de comunhão... E você é muito bem-vindo com a sua família... Deus te abençoe... Um grande abraço para você... Oi... Tudo bem? Eu quero dizer para você... Que a partir de agora... Você já pode fazer a sua doação... Online... Através do nosso website... Website da New Generation Christian Community Church... E é muito importante... Você também pode fazer... Pelo Facebook... Basta você acessar a nossa página... Aí no endereço que está aparecendo no seu vídeo... Vai lá no botão... Ofertar... E você pode então... Ser direcionado... Para entregar o seu dismo... Ou sua oferta... Na nossa página... Ou também... Você pode fazer isso... Do seu celular... Aí também... No nosso website... Você pode encontrar... O acesso... Para instalar o app... Você pode instalar o app... Você vai então... Criar o seu... Próprio perfil... E você... Vai então... Fazer a sua doação... Uma vez que você fez isso... Tudo já fica pronto... Na próxima vez... Já está lá... Basta você... Com alguns cliques... Completar a sua doação... Nós queremos... Facilitar o acesso... Para aqueles que não trabalham com cheque... Ou de repente... Tem alguma outra... Dificuldade... Mas... Tudo que nós queremos... É que você entenda... O que você está fazendo... Não... Pelo ponto de vista humano... Mas pelo ponto de vista... Espiritual... E bíblico... Que é... A entrega... Dos dízimos... E ofertas ao Senhor... Lembre-se... A palavra de Deus diz... Trazei todos os dízimos... A casa do tesouro... Para que haja... Mantimento... Na minha casa... É muito importante... Que você... Aprenda mais sobre isso... Aqui no nosso website... Você pode encontrar... Um estudo... Que vai te esclarecer... Talvez pontos... E coisas importantes... Que a Bíblia fala... Sobre esse assunto... Que Deus te abençoe... E se você ainda... Não frequenta a nossa igreja... Estamos te esperando... Será um prazer muito grande... Te receber... Que Deus te abençoe... Nós estamos aqui... No endereço... Que está aparecendo... No seu vídeo... Não se esqueça... De vir nos fazer uma visita... Que Deus te abençoe... Tchau...